Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva aí porque na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 que eu estou sempre atualizando para você, beleza? Então não esqueça, já se inscreva no canal. Olha só, hoje a gente vai começar aqui falando sobre esse novo glitch aí que explodiu na internet. Eu não estou ouvindo o pessoal da gringa compartilhar esse glitch. Mas os grupos aqui do BR, o pessoal comentando durante as nossas lives, né? Esse glitch aí para ganhar muito dinheiro, bem rápido. Eu sinceramente não sei nem como explicar como é que eu utilizo esse glitch. Para mim não é interessante porque eu já tenho um ano, já mais de um ano que eu estou jogando Forza. Então eu já tenho todos os carros que eu quero. E a gente que faz corrida online, né? Quem faz corrida online todo dia aí, que a gente faz nas lives da Twitch, a gente faz eventos sazonais. A gente consegue ganhar muito carro raro fazendo essas coisas. Através da roleta, os eventos sazonais, loja do Forza Tom. Toda vez você tem aquelas roletas no final das corridas online. Então é rapidão, a gente ganha muita grana. Então para a gente não é tão interessante. O pessoal sempre pergunta, né? Fica naquela dúvida, a galera sempre faz o glitch, mas será que eu vou ser banido? Eu acho que o jogador, ele não deve ser banido, o que está fazendo isso aí. Porque essa é uma responsabilidade dos desenvolvedores. Até o momento eles não soltaram uma atualização para resolver esse bug. Então para mim isso é total responsabilidade dos desenvolvedores. Porque esse Forza Horizon 5 não é de hoje que ele está cheio de problemas, né? A gente já tem, eu acho que já tem um ano, né? O Forza Horizon 5, pouco mais de um ano. E ele continua cheio de problemas, sem contar algumas coisas que faltam no jogo, né? Que sinceramente se a gente for falar é uma lista, né? Que a gente deixa, o pessoal deixa uma lista de coisas que faltam nesse jogo aqui. Eu mesmo que gosto do modo online, minha prioridade é mais o modo online. Questão de ranqueada, corrida personalizada, essas coisas para mim faltam. Agora outros jogadores, alguns preferem modo campanha. Mas deixa aí nos comentários, eu sei que você vai querer. O que você acha que falta aqui no Forza Horizon 5, que tem nos outros Forzas. Para mim é um modo online melhor. Vamos para mais uma corrida online agora só de Corvette. A última foi só de GTR. A gente gosta muito de fazer esse tipo de evento aqui no Forza. Para a gente aproveitar melhor o jogo, né? Tem jogadores que aparecem lá na nossa live e perguntam. Cara, como é que vocês conseguem jogar esse jogo todo dia e não enjoa? Mano, tem jogador de Overwatch que joga esse jogo, o Overwatch desde o lançamento. Não vou nem falar do CS, né? O R6 também e outros jogos de FPS. Futebol, o Tata Game joga todo dia, faz live todo dia, eu faço live todo dia. E a gente não enjoa. Eu acho que um dos motivos pelo qual a gente não enjoa é porque a gente não fica preso ali só no modo campanha. Ou em eventos que nem o evento sazonal e depois sai do jogo. A gente gosta desse modo aqui, modo online, que eu acho que é um dos modos que não faz o jogo ficar enjoativo. Principalmente que dá para a gente personalizar o modo online. Infelizmente aqui está bem limitado o nível de personalização. Mas a gente ainda consegue fazer alguns eventos que nem esse aqui. Corrida de rua, de dia, sem trânsito, no modo fantasma. A gente consegue fazer essas coisas. E outros eventos de corrida. Eu acho que isso faz com que o jogo não fique enjoado. Eu acredito que muitos jogadores novatos acabam abandonando o Forza já no começo ali. Ou depois que termina um pouco do modo campanha. Porque não conhecem os eventos sazonais. Talvez não saibam fazer. A questão de corrida online. Principalmente configuração de tunagem que é muito importante no modo online. A galera não sabe nem baixar ainda. Porque o Forza não é que nem o Need. Geralmente o cara que sai do Need for Speed e experimenta o Forza gosta da física. Só que ele acha que o nível de complexidade é o mesmo do Need for Speed. O Need é bem mais casual do que o Forza. O Forza exige um pouco mais de técnica, de pilotagem. Um pouco mais de estratégia. Quando você leva o carro para o modo online. Você vai precisar de uma configuração. Se for um carro para pista de velocidade. Tem que ser um tipo de configuração. Ou por exemplo, cai três corridas. Você tem que ver qual é a melhor opção. Se cai duas corridas de circuito, é óbvio que eu vou pegar um carro que tem mais aderência. Duas corridas de velocidade e uma de circuito. Então eu vou pegar um carro mais de velocidade. É por isso que a gente gosta tanto desse jogo. Eu acho que um dos motivos que me deixa mais preso ao Forza Horizon é as corridas online. Mas o que te deixa mais preso no jogo? Deixe aí nos comentários. Agora eu vou te falar, na minha opinião. Se o Forza fosse depender desses modos historinha que eles colocam aí no meio do mapa. Para segurar o público. Eu acho que eles... Eu acho que é por isso que muita gente sai do jogo. Ou o pessoal acha que é enjoativo. Principalmente esses modos historinha que ficam espalhados no mapa. E aquele que é a história do Horizon mesmo que fica lá no menu. Até que é de boa tal. A gente vê que o Forza Horizon 5, a temática dele é a expedição. Que eu acho que não tem nada a ver com o jogo de corrida. Eu acho que deveria ter aqui... Era a jornada do herói. É aquele esquema onde você começa lá embaixo. Você é fraco. Mano, filme é assim. Até música é assim. Começa fraquinho ali embaixo. Não tem nada. Pega um carrinho ali. Aí você vai subindo de nível aos poucos. Até você vencer um chefão. E continua. Faz os eventos sazonais. Continua as coisas. Agora, essas historinhas. Que nem aquela do Hams Racing. Hams Racing. Depois foi aquela história dos 10 anos do Horizon. Essa do Donut Media. Então, pelo amor de Deus. Está todo mundo reclamando. Eu nem fiz ainda. Porque eu não aguento mais o pessoal falando desse modo história. Que na verdade é um Super 7. Aquilo ali é um Super 7 misturado com expedição. Tem ali a cutscene dos caras. Mas poderia ser melhor aproveitado isso. Quando eles misturam esse modo história com o Super 7. Desanima demais. Primeiro que tem como você cortar caminho. Pede para você ir de um ponto a outro ponto. Em um determinado tempo. Toda vez é isso. Vai de um ponto a outro. E você tem tanto tempo para chegar lá e tirar uma fotinha. Mano, muito pai. Isso é muito Super 7. Quem jogou o Horizon 4 sabe muito bem do que eu estou falando. Mano, sinceramente, cara. Cadê a criatividade dos caras? Cadê o diretor criativo Mike Brown? O cara está cansado. Eu acho que deveria dar uma remanejada aí nessa equipe. Porque, mano, está muito paia, velho. O nível... Não vou nem falar da organização dos eventos sazonais, né? Dando o carro de presente. Carro que já tem no jogo desde o lançamento. Mas eu vou te falar, meu querido. O ano já está terminando. A gente já está aí quase na metade de novembro, né? Dezembrão já está aí. Os desenvolvedores do novo Forza Motorsport disseram que já vão começar a fazer os testes para ver se tem algum bug na parte de afinação do novo Forza Motorsport. Que está previsto para o lançamento aí na primavera do ano que vem. Que é lá dos Estados Unidos, né? Que é até o mês de junho. O mês de junho. Então, se tiver nessa janela de lançamento aí, o Forza Horizon 5, a partir do ano que vem, eles vão ter que trazer, realmente, eles estão dizendo aí que vão trazer uma atualização grande. Essa atualização tem que ser muito boa, viu, cara? Porque se for trazer o mesmo nível de expansão da Hot Wheels, ou esse modo online que está um pouquinho limitado, esses modos história que está trazendo aí, o Forza Motorsport novo vai dar uma certa atropelada, pelo menos no começo ali, né? Porque a galera gosta. Eu sei que tem muitos jogadores que preferem um jogo de mundo aberto, mas o novo Forza Motorsport, ele promete ser um jogo muito bom. Até para conquistar a galera que gosta de um mundo mais fechado, vamos dizer assim, só corridas de circuito. Mas lá vai ter muita imersão. Então, provavelmente, a galera que gosta dessa temática de corridas de circuito e tal, sem contar que eles disseram que vão trazer um pouco do que era antes. O Forza Motorsport e Fórmula 1 sempre trouxeram essa pegada de jornada do herói, só que ela não teve imersão, né? Não teve ali alguém conversando, um protagonista ali. Mas sempre foi aquela coisa de você começar com um carrinho fraco ali, juntando a grana e comprando outro. Só que não teve uma certa imersão. Eles estão prometendo nesse novo Forza Motorsport. Tanto é que naquele clipe mostrou muita gente se movimentando ali no box, tirando foto, muita coisa diferente. Então, provavelmente, vai dar uma cutucada no Forza Horizon 5 ano que vem. Mas deixe nos comentários, você vai jogar os dois ou vai se focar em um só? E qual dos dois você vai focar? Eu vou querer jogar os dois. Tomara que eu fosse a Horizon 5 melhor ano que vem. Deixe aí nos comentários suas considerações. Espero que tenham gostado. Deixe o like e mande um salve. Se você não é inscrito, já se inscreva. Link da Twitch na descrição. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho